Eu estou aqui com o Ratinho, aproveitando a credibilidade sua televisiva, eu gostaria que você pedisse para os nossos telespectadores que doem e complete esses 26 milhões. Olha, aproveitando que vocês estão nos ajudando, quer dizer, o telefone termina hoje, mas ele continua indo até chegar com os 26 milhões. O que você der, 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 o que você der. E é uma maneira da gente mudar, não as pessoas vão mudar o mundo, nós podemos mudar o mundo se a gente se juntar. E eu acho que de uma maneira boa é o telefone, é sério, é comprometedor, é gostoso de fazer. Um número expressivo, mas nós vamos alcançar essa mesma coisa. O Daniel está chegando aí, tá? E agora? O projeto também é o terceiro ano que eu participo. É, a gente tem uma jornada, feliz demais de poder estar aqui mais uma vez. E ver que a luta é difícil, mas que a gente vai conseguir chegar lá, se Deus quiser. Claro. E os projetos para 2015? Ixi, muito projeto. Estou com a minha turnê, meu show. Coisas novas para a televisão, se Deus quiser, mas ainda nada confirmado. Lançamento de filme, janeiro. Então, nós assistimos espectadores, pode aguardar que vem muita novidade. Com certeza, pode ter certeza. Legal. Então, vamos aproveitar o ensejo, a credibilidade que hoje você teve em televisão, com o seu avô também. Pedir que as pessoas doem, que participam, que tragam esse brilho para o teletor. Para a TV. Eu, como um dos representantes desse projeto, eu peço com o coração aberto, com o maior carinho, para que vocês entendam a importância desse projeto e a importância da necessidade dessas crianças em transformar o nosso país. Se a gente pode, com um projeto desse, ter mais acessibilidade, mais atendimento às pessoas, eu tenho certeza que a gente vai se tornar um país muito melhor. Então, acredito que é o detalhe do mundo. ...essa meta hoje, vamos trabalhar pra isso, vamos chamar todo mundo. Difícil, tô olhando agora ali, tem 11 milhões e 500 mil. Tá difícil, tá difícil. O pessoal, esse ano, não tá querendo voar muito. Espero ficar... ...que vira roda. ...o patagão do choque de Silvio Santos. Ah, eu sei, é o Silvio Santos, né? Tô falando com os mortais, né? Daqui a pouco desce o Silvio Santos do Monte Olimpo e faz um milagre. Um grande abraço pra TV Sinec. Muita solidariedade, gostaria que você aproveite, aproveitar o seu incêndio e pedir pros nossos telespectadores que traga esses 26 milhões de vôos, inclusive vender o Tomzinho, a Nina. Tomzinho, a Nina, porque você tendo o Tomzinho, a Nina Webinha, você vai ter um símbolo de um amor que você exerceu. Porque no mundo onde a gente vê tanta diversidade, tantos problemas, exerceu o amor, tá ficando cada vez mais difícil. Então, você, olhando pra eles, você fala, poxa vida, eu fiz parte de algo importante, porque muitas vezes nós não nos sentimos capazes. Mas se você tiver 5 reais, 10, 15, não importa. Doe, ajude e nós vamos atingir, sim, a meta. Eu tenho fé nisso. É isso aí, falou a flor, 26 bilhões. Teleton 2014, ao meu lado está aqui a Karen Bravo, que é jornalista e com uma credibilidade muito grande. Eu gostaria que ela pedisse pra você, telespectador da TV Sinec, da TV Registro e ouvintes da Rádio Verde Vale, o apoio pro Teleton, que eu acho que é muito importante por uma causa muito nobre. Não é isso? É isso mesmo, telespectadores da TV Sinec, por favor, façam a sua doação, não esperem mais não. 5, 15, 30 reais, ou mais, quanto você puder doar, não esperem mais não. Você vai fazer toda a diferença na vida dessas crianças da ACD. São 26 milhões. Nós alcançamos essa meta hoje. Vai ser suado. Mas nós vamos chegar lá, não vamos? Com certeza. E olha, eu estou aqui há 6 anos, 6 anos que eu participo do Teleton. Então, nós sempre estabelecemos uma meta e a gente sempre, graças a Deus, acaba batendo essa meta. Então, a gente, a nossa meta são 26 milhões, mas a gente espera mais. Então, assim, a gente precisa de você pra bater essa meta, pro ano que vem a gente conseguir pedir mais ainda, pra ajudar mais crianças. É isso aí, Teleton 2014. Levando a notícia pra você em tempo real. Que doassem, né? Percebem, a gente está aqui pra realmente pedir doação. Acredito eu que sim, porque... Mas enfrenta uma situação muito difícil. E acredito eu que essa demora, né? Pra subir esse valor, é devido a essa situação que a gente está enfrentando. Logo, logo também chega a bateria do Silvio, né? Que é os amigos do Batalhão do Chó. Sim, aí nessa hora, onde chega esse público pra enfrentar, porque o Silvio chega, é a hora que chega aquele cheque mais gordinho, né? Aquele povo que vai investir mais alto. Apesar que, olha, eu peguei um cheque de quase 500 mil reais na mão e eu fiquei chocada, gente. Era pesado. Pesado o cheque. Então, é bem importante ver as empresas parceiras doando uma quantidade assim grande, né? Verdade. Eu queria aproveitar o incêndio pra que você peça pros nossos telespectadores e que ajudem, que doem sempre, todos os anos em que eu vi a vida. Claro, é o que eu falei, todo ano as crianças superam, né? A CD, os tratamentos, a tecnologia, os profissionais. São 15 centros de tratamento, mas um hospital. Então, essa estrutura toda tem um custo, né? Então, tem que manter tudo isso, melhorar, superar cada ano. A tecnologia que o Teleton tem, que a CD tem, os médicos de fora estão vindo buscar. Então, olha que bacana, olha que trabalho importante. E as crianças, a cada passo, a cada movimento, né? Tem uma noção, fica feliz, cresce. Então, você também pode fazer isso com a sua doação. Doa, doa mais, você tá superando. Não doa, você vai doar, já tá superando também, já tá fazendo as vezes, tá fazendo a sua parte. Mais um Teleton, em 2014, o Lado Solidário, muita gente reunida, trazendo esse carinho especial pra você. Eu tô aqui com o Max, né? O Max que apresenta o programa Manos e Minas, que tá bem, veio a brilhantar, trazer esse carinho aqui. Já se apresentou aqui no palco do Teleton. Tudo bem, Max? Tudo beleza, Rubens. Salve, salve vocês aí que estão ligados na TV Registro. Satisfação, estamos aqui, né? Claro. E qual a perspectiva pro Teleton hoje? Você acredita que nós vamos alcançar, são 25 milhões, é isso? 26. 26 milhões, vamos alcançar esses 26 milhões? Vamos alcançar, porque o Daniel já passou a fórmula. O lance é o seguinte, o 26, o 2 e o 6, juntando da 8, o 8 é infinito, vamos chegar lá. Porra, sem dúvida. E legal, e agora, como tá o programa lá, Manos e Minas? Manos e Minas tá rolando lá na TV Cultura, todo sábado, 5 da tarde. Agora, 2015, eu entro pro meu quinto ano dos sete anos que tenho Manos e Minas. Bacana. Cada vez mais feliz, trazendo mais a cara do jovem, diversificando. Hoje em dia, eu digo sempre que ele não é um programa só de hip hop, mas ele é um programa pra Manos e Minas, na maior parte dos estilos que a gente consegue abrangir dentro da temática lá. Então, tá muito legal. Mais um Teleton, em 2014, o Lado Solidário, muita gente reunida, trazendo esse carinho especial pra você. Eu tô aqui com o Max, né? O Max que apresenta o programa Manos e Minas, que tá bem, veio a brilhantar, trazer esse carinho aqui, já se apresentou aqui no palco do Teleton. Tudo bem, Max? Tudo beleza, Rubens. Salve, salve vocês aí que estão ligados na TV Registro. Satisfação em estarmos aqui, né? Claro. E qual a perspectiva pro Teleton hoje? Você acredita que nós vamos alcançar, são 25 milhões, é isso? 26. 26 milhões, vamos alcançar esses 26 milhões? Vamos alcançar, porque o Daniel já passou a fórmula. O lance é o seguinte, o 26, o 2 e o 6, juntando, dá 8, 8 é infinito, vamos chegar lá. Porra, sem dúvida. E legal, e agora, como tá o programa lá, Manos e Minas? Manos e Minas tá rolando lá na TV Cultura, todo sábado, 5 da tarde. Agora, 2015, eu entro pro meu quinto ano, dos sete anos que tenho Manos e Minas. Bacana. Cada vez mais feliz, trazendo mais a cara do jovem, diversificando. Hoje em dia, eu digo sempre que ele não é um programa só de hip-hop, mas ele é um programa pra Manos e Minas, na maior parte dos estilos que a gente consegue abrangir dentro da temática lá. Então, tá muito legal. Mais um Teleton, em 2014, o Lado Solidário, muita gente reunida, trazendo esse carinho especial pra você. Eu tô aqui com o Max, né? O Max que apresenta o programa Manos e Minas, que tá bem, veio a brilhantar, trazer esse carinho aqui, que já se apresentou aqui no palco do Teleton. Tudo bem, Max? Tudo beleza, Rubens. Salve, salve vocês aí que estão ligados na TV Registro. Satisfação em estarmos aqui, né? Claro. E qual a perspectiva pro Teleton hoje? Você acredita que nós vamos alcançar? São 25 milhões, é isso? 26. 26 milhões, vamos alcançar os 26 milhões? Vamos alcançar, porque o Daniel já passou a fórmula. O lance é o seguinte, o 26, o 2 e o 6, juntando, dá 8, 8 é infinito, vamos chegar lá. Porra, sem dúvida. E legal, e agora, como tá o programa lá, Manos e Minas? Manos e Minas tá rolando lá na TV Cultura, todo sábado, 5 da tarde. Agora, 2015, eu entro pro meu quinto ano, dos sete anos que tenho Manos e Minas. Bacana. Cada vez mais feliz, trazendo mais a cara do jovem, diversificando. Hoje em dia, eu digo sempre que ele não é um programa só de hip-hop, mas ele é um programa pra Manos e Minas, na maior parte dos estilos que a gente consegue abrangir dentro da temática lá. Então, tá muito legal. Vem pavorar com a gente, liga aqui para o do bar, faça o mundo diferente, faça a sua parte, ajude a aceder, faça a sua doação e nós voltamos com você, pavorou? É isso aí, pavorou trazendo esse carinho. Batei nesse leque, Deus abençoe, aí eu dou maluco, pavorou. Com certeza, a gente vai de giro, o povo sabe, eles se solidarizam e é um pouquinho, pra você é pouco, mas pra você é uma diferença enorme, cada vez mais bem, cada vez mais bem pra alma. Então, um monte de gente poder fazer o bem, é muito gostoso. Eu fico feliz de estar podendo participar mais uma vez do canetron, é um trabalho sério, um trabalho maravilhoso, mas muito sério. E a gente fica com certeza de estar de graça. Que doasse, que participasse do Teleton por essa causa tão nova. Vamos fazer essa corrente aí de oração, de firmeza, de solidariedade. Olha, só você assistindo o Teleton, a ACD, vendo as crianças, vendo o que o Teleton tá fazendo, o que a ACD tá precisando, você, o coraçãozinho seu, vai doer. Teleton 2014, trazendo esse carinho especial pra você. E ao meu lado aqui, eu estou com o Marcelo Gutti, ele que trabalha com inclusão social, ou melhor, pela primeira vez na televisão brasileira, com inclusão social musical pra surdos. Vocês já viram isso? Mas ele vai explicar pra você, telespectador da TV Registro, da TV Cinec, e também nossos ouvintes da Rádio Verde e Vale, como que funciona esse projeto. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, boa noite a todos. O projeto que eu criei, chama Mãos que Cantam, tem mais de 30 vídeos no YouTube, tem uma página no Facebook.